Você pode construir todo dia o seu prêmio da Mega Sena. Basta você criar novos hábitos. Hábitos que vão te trazer novos resultados. Novos resultados são oriundos de novos hábitos. Que novos hábitos é esse? Assumir uma mentalidade empresarial. Perseguir o lucro. Reduzir custos. Passar a ter controles. Prospectar clientes todos os dias. Aprender a precificar. Saber fechar contratos de manutenção. Saber fechar contratos de PEMOC. Saber calcular o lucro do seu negócio. Não pegar qualquer cliente. Não fazer qualquer serviço. Se valorizar. Definir um perfil de cliente ideal para o teu negócio. Estudar mais sobre vendas. Sobre gestão. Entender que você é um empresário. E que teu negócio, teu CNPJ, precisa crescer. Ah, Fábio, eu sou filho de Deus, cara. Eu mereço na sexta-feira sair e beber a minha cerveja? Merece. Mas eu vou te falar uma frase que há quatro anos atrás eu ouvi de um amigo meu. Ele falou assim para mim. Ô, Fábio, somos filhos de Deus. Merecemos na sexta-feira descansar. Mas a gente tem projetos grandes, sonhos grandes. Esses sonhos e projetos, eles precisam que a gente abra mão temporariamente. Essas sextas-feiras de bebedeira, esses sábados. Para que depois você possa voltar a tomar a sua cervejinha, sair com os amigos e tudo. Mas em outro cenário, em outra condição. Tomar uma cervejinha é bom. Mas, cara, tomar uma cervejinha numa lancha em Angra dos Reis é melhor. Então, somos filhos de Deus? Somos filhos de Deus. Mas existem vários níveis que a gente pode ir crescendo. Se a gente se acomodar, se a gente se conformar com pouco, pouco a gente vai ter.